E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo está no ar e eu estou aqui no canteiro de obras da linha 17 Ouro, no trecho ao sul da estação Morumbi, que vai fazer a integração com a linha Nova Esmeralda. Hoje vamos acompanhar o lançamento da primeira viga a trilho desse trecho aqui da linha 17, que é paralelo a Marginal Pinheiros. É um acontecimento marcante, afinal simboliza o avanço das obras. Bora conferir? Bom, antes de exibir o momento em que a viga a trilho começa a ser lançada, vou mostrar aqui para vocês algumas imagens da obra. E aí 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 Chegou o grande momento. Vocês vão poder conferi-lo agora, juntamente com algumas falas do secretário de transportes Alexandre Baldi e do vice-governador Rodrigo Garcia. Nesse momento, eles vão acionar ali, Rodrigo, aqui do lado de cá, nosso secretário, eles vão acionar o início da movimentação da viga com a treliça lançadeira. E aí 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 Música Música Para que esse esforço seja observado pela sociedade, que essa obra está retomada e que ela vai ser concluída. Então, é essa mensagem que nós precisamos difundir em todos os nossos, que estejam dentro do governo de São Paulo, que essa diretriz que, semanalmente, o senhor e o governador João Doria nos compartilham, e esse sentimento que nós aqui hoje, observando essa primeira viga, guia, sendo efetivamente aqui colocada na nossa obra, que a gente possa fazer dessa velocidade uma constante, como disse o presidente Silva Vila. E aqui com a linha 17 não foi diferente, decisões corajosas de cancelamento de contratos, de relicitação, de expostas jurídicas e, graças a Deus, hoje estamos vivendo esse momento de retomada já há algum tempo e, naturalmente, com uma perspectiva de conclusão nos próximos anos. Recursos não vão faltar. Música Música Pois é, gente, como vocês podem ver, a instalação da Viga Trínio está sendo efetuada com sucesso. Essa é a primeira de um total de 129 que serão lançadas nessa região. De acordo com o governo, a conclusão do lançamento desse total se dará no início do ano de 2022. Fique agora com mais algumas imagens aqui da obra e também dos trens da CPTM passando aqui na linha 9, né? Dá pra ver direitinho. Música 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 E é isso aí, né, gente? Está sendo lançada a primeira Viga Trilho do trecho, né, ao sul da estação Morumbi da linha 171. Esperamos que essa obra aí, né, seja concluída em seu prazo. Eu vou ficando por aqui e até mais. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri